Muito obrigado pelo convite do Sr. Doria, senhoras e senhoras, uma boa tarde. Muito prazer de estar aqui na cidade de Shenzhen, uma cidade pioneira de demonstração de socialismo com características chinesas. Então, com o pedido do nosso presidente, Wang Lixin, em nome da nossa empresa, eu gostaria de dar boas-vindas para nossos amigos do Brasil e mandar meus sinceros cumprimentos. Então, temos um ditado antigo da China, mesmo sendo muito longe, mas somos amigos. Então, a China-Brasil tem uma distância muito grande e tem uma distância, mas sendo uma ponte de fazer conexão entre Brasil e China. Em 2019, eu e outros amigos e colegas da nossa empresa, nós visitamos o Brasil e em 2020, nós ganhamos o projeto de ponte de Salvador, na Bahia. Então, essa ponte, ela consegue se comparar com um grande projeto aqui na China, de ponte de Hong Kong, Macau e Zhuhai. Então, durante essa visita no Brasil, nós conseguimos, deixou uma impressão muito forte com o Brasil, é um país muito bonito e tem muitos recursos naturais e também tem o turismo, produtos turismos muito famosos. Então, os povos brasileiros são muito simpáticos e as músicas de samba têm muito vigor. Então, outras coisas, como o futebol e a carne do Brasil, nos deixou uma impressão ótima durante a nossa visita no Brasil. Então, enfrentando o cenário global no mundo, então, o Brasil e a China estão no seu estágio de desenvolvimento muito importante. Então, a China está promovendo o desenvolvimento de alta qualidade e também a abertura de alto nível. Então, com tudo isso, consegue trazer muitas oportunidades para o Brasil e outros países do mundo. E o Brasil está promovendo reindustrialização, está fazendo atualização de indústrias para promover o desenvolvimento econômico. Então, isso também vai trazer bastante oportunidade para as empresas chinesas. Então, nossa empresa é uma empresa que tem 75 anos de história e também já contribuiu bastante para a modernização da China. Então, nós temos essa experiência de estimular o enriquecimento do povo chinês. E a China está cada vez mais forte e agora a nossa empresa é um dos grupos mais fortes no mundo de construção. Nós trabalhamos com várias áreas de construção civil, investimento de cooperação, manufadora industrial, logística, proteção de meio ambiente e outras áreas. Em 2022, nossa empresa assinou 3.2 trilhões de yuans de contrato e conseguimos um faturamento de 160 bilhões de dólares. E nós conseguimos entrar na lista de Fortune 500 com 17 anos consecutivos. Em 2022, em 2022, nós ocupamos o 39º lugar do mundo. Então, nossa empresa também é uma das pioneiras do setor. Então, 50% das trens de alta velocidade e trens normais, nós participamos na parte de engenharia e construção. E participamos também nos projetos de metrôs da cidade, rodovias e outras vias expressas. Então, nós construímos muitos equipamentos avançados. Então, muitas tecnologias, nós conseguimos fazer o desenvolvimento e esses projetos conseguiu entrar nos 10 projetos maiores da China. Então, nós sempre falamos, nossa empresa, nós praticamos bastante na iniciativa de One Belt and One World. E seus negócios conseguiram realizar em 140 países do mundo. Nós conseguimos construir mais de 21 mil quilômetros de trilhos, ferrovias de trilhos no mundo inteiro. Isso ocupa o primeiro lugar das empresas chinesas. E também participamos ativamente na construção de apartamentos, projetos de aeroportos e portos. E também participamos em muitos projetos importantes, inclusive o projeto de ferrovia em Angola, projeto de Zona Franca, de Nigéria, então criando novos modelos de desenvolvimento em outros países. E também outros projetos como o metrô em Moscou e também nós temos os projetos de cooperação com Moçambique em termos de agricultura. Então, nosso projeto também tem outro projeto, pavilhão de Copa do Mundo em Catar. Então, senhoras e senhores, o Brasil é o primeiro país em América Latina que estabeleceu a relação global estratégica com a China. Então, também é o principal destino de investimento de empresas chinesas. Então, também os dois países são países de BRICS, são membros de G20 e temos muitos mecanismos de relações bilaterais. Então, a relação entre os dois países tem uma relação estratégica. Então, no ano passado, o presidente Xi encontrou com o presidente Lula, ano passado. Então, esse encontro, ele liderou uma nova era de relação entre Brasil e China. Ele registrou essa marca importante entre a relação Brasil e China e também os dois lados assinaram uma declaração conjunta para estreitar ainda mais essa relação estratégica global. Então, vamos aproveitar esta oportunidade e praticar cada vez mais os consensos de dois líderes de países e discutir como podemos combinar a estratégia da China, uma rota em One Belt and Road, junto com a estratégia do Brasil, reindustrialização. Então, buscando mais endereço comum e criando novos modelos de cooperação e buscando um desenvolvimento de alta qualidade, aproveitando as vantagens de cada um. Então, a potência do Brasil é muito grande e tem uma grande demanda de infraestrutura. Então, nossa empresa tem bastante vontade de participar nos projetos do Brasil, inclusive projetos de São Paulo, no Rio, inclusive projetos de 214 quilômetros de rodovia de PPP e projetos de BR-040 de Rio e FCA. Então, o presidente Xi sempre tem esse pensamento de sempre colocar a proteção do meio ambiente no primeiro lugar. Então, nós também gostaríamos de discutir junto com o estado de Amazonas para explorar o desenvolvimento verde. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, então, prédio é um memorando que nós podemos deixar para o nosso futuro. Um prédio é um objeto que você consegue sentir sua temperatura e ele tem sua alma e ele é como se fosse uma vida. Então, nós temos um ditado aqui na China, se nós trabalhamos juntos, trabalhamos na união, conseguimos superar qualquer desafio. Então, se nós podemos trabalhar juntos, Brasil e China, podemos realizar qualquer tipo de desafio. Então, eu desejo que a relação entre Brasil e China consiga ser tão interna como se fosse o rio Yangtze e o rio de Amazonas. Então, também desejo que a cooperação entre a nossa empresa com os governos estatuais do Brasil consiga ser a Força Iguaçu e a Catarata de Hongbo-Xu de Guizhou tão grande. Então, viva a nossa amizade. Muito obrigada. Obrigada.